Boa noite, gente. Boa noite, galerinha. Gente, hoje é 13 de janeiro e eu tô aqui na Orla de Maceió pra mostrar a vocês como é que tá aqui a Índia. Tá no ritmo de Natal. Vai até o dia 30 de janeiro. Gente, é... Feliz Natal pra quem... Um atrasado, né? Eu não fiz um vídeo dando Feliz Natal nem nada, então eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que tá a Orla de Maceió, gente. Vamos aqui, ó. Vamos aqui ver como é que se encontra aqui a Orla de Maceió. E, gente, aqui, ó, tem uma base de vacinação pra quem quer se vacinar e tudo. Tem uma base de vacinação aqui, ó, atendendo a noite de dia aqui, direto, essa base de vacinação pra quem quer, pra quem ainda não tomou sua vacina e quer tomar. E, gente, tá dessa forma aqui, gente, ó. A Orla tá linda. Show de bola. Mostrar aqui a vocês aqui uma torre da Árvore de Natal linda, maravilhosa. Show de bola. Tá tudo iluminado, bacana. E, você que não veio no Natal pra quem, pra Orla de Maceió, vem agora. Venha, venha conhecer aqui, venha ver como é que tá aqui, como é que se... Como é que tá. Olha aqui, ó. Eu amo Maceió. Olha aí, ó. Tá vendo aí, gente? Eu amo Maceió. A Orla de Maceió tá... Show de bola. Bacana. E... Vamos... Vê aqui... Como está por aqui, né? Você que não mora em Maceió e quer conhecer Maceió, chega pra cá. É fantástico. Maceió é uma terra linda, gente. Linda mesmo, olha aí, ó. Que estrela bacana. Tem que passar por baixo, tudo. E aqui, ó. Olha que mazão bonito, uma hora. Essa aqui, ó. Tudo iluminado, bacana. Gente passando, passeando na arinha da praia. Olha aí. Olha como é que tá lá. Olha como é que tá ali, gente. E vamos lá, viu? Vamos pra lá pra você ver. Olha aí, acho. É estrela. Viu, Lilo? Viu, Lilo? Viu, Lilo? Viu, Lilo? Viu, Lilo? Olha aí, a pessoa vai visitar isso aqui. Olha aqui. Que fantástico. Show de bola. Muito. Olha, a modelozinha ali, ó. Eita. Olha. Mazano? É, modelo. É isso aí. É, gente. 13 de janeiro. Maceió. A orla de Maceió ainda se encontra nessa forma aqui, gente. Olha. Muita gente passando, passeando. Olha aí. Olha isso. Ninguém fica no favor. Fantástico. Fantástico mesmo. Tá lindo. Muito lindo mesmo. Olha aí. Tá vendo aí? Show de bola. Vou tirar a câmera pra vocês verem. E olha aí, ó. As árvores todas iluminadas, tudo bacana, tudo... Olha lá. Esse prédio tudo... Olha aí. Como você... Tá vendo aí? Tá? Assim, ó. Aqui é na ponta verde, gente. Quem não conhece... A ponta verde... A ponta verde... Venha conhecer. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês... Muito menor. Tá certo? Deixa eu... Tirar a câmera... Pra vocês verem. Olha aí, gente. Por aqui. Olha... Como... Está aqui na... Na orla. Dessa forma. A orla de Maceió... Está... Uma... Belezura. Quem não veio... No Natal... Quem não veio, veio... Quem não teve tempo de vir... A orla de Maceió... Ver como é que se encontra... Ver como é que tá... Vem agora. Venha ver agora como é que tá... Como é que tá... E você vai ver... Que... Está... Linda. Olha pra mim. Vamos ali. Vê como é que tá... Passar aqui... Com a faixa de trânsito... Do copo. Quer ver aquele trem... Pra mim gravar aquele trem? Sensacional, cara. Olha. Muito bonito. Muito bacana mesmo. Sato. Gente, você... Que não veio... Venha, venha, venha... Venha, venha... Que... Dá uma belezura. Dois mil e... Dois mil e... Dois mil e três. Quem quer tirar uma foto aí... Dois mil e três. Olha aí. Olha o trenzinho ali. Deixa eu ver se eu consigo... Pegar um bimbo ali no trenzinho. Vou ver se eu consigo pegar um bimbo ali no trenzinho... Pra gravar um trenzinho... Pra gravar um trenzinho... E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí. Pra ver se eu consigo pegar um... Um bimbo aqui no trenzinho aqui. Pra... Mostrar pra vocês aí. Tá certo? Olha o trenzinho aqui. E eu vou falar com o rapaz aqui... Pra ver se eu... Se eu consigo. Olha o trenzinho. Meu guerreiro. Eu tenho um canal no YouTube. Não deixa eu subir só pra gravar. Eu posso pegar um bimbo com vocês pra... Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Eu posso subir pra gravar vocês. Eu tenho um canal no YouTube. Eu posso subir pra gravar? Eu tenho que falar com a nossa coordenadora. Ela tá aqui. Para aí. Deixa eu só falar com ela. Olha. Isso aqui é um trenzinho aqui. É um trenzinho aqui. E o trenzinho aqui fica passeando pra... Vivo aqui. Quem é? É ela, é? É ela. Ela aqui? Oi. Eu tenho um canal no YouTube. Eu posso subir pra gravar? Agora. Rapidão. Antes de terminar. Não, se eu for possível eu vou só um pouquinho. Depois você para e eu desço. Só pra acompanhar vocês. Só um pouquinho. Tá entendendo como é que é? Só entendendo. Só gravar acompanhando vocês de tudo. Vou andar agora. É. Tanto vale. O que você quiser. Eu posso subir aqui. Vou andando. Depois eu venho. Mostrando como é que é. Eu tô até gravando aqui. Eu tô aqui. Tô até gravando. Olha gente. O trenzinho aqui. Fica passando. Fica passeando com o povo. Fica passando. Fica passando. Fica passando. Fica passando. Vou agora pegar o pigu aqui no trenzinho aqui. Mostrar pra vocês aí como é que é. Olha aí. Tá topado gente. Topado mesmo. Olha pra gente. Fica passando. Fica passando. Como é. Fica passando. Foi sensacional. A CIDADE NO BRASIL